E aí pessoal, quer aprender a fazer uma sanca top utilizando placas de isopor? Olha que show! Placa T4, antes de chamas vocês encontram na isobraga, vamos lá passo a passo? Valeu galera! Pra colar toda a nossa sanca vamos utilizar a cola AC5000, essa cola vocês encontram no escutoveio.com Usando meu cupom desconto tem 5% de desconto no final da compra. Olha só pessoal, então aqui esse perfilzinho é de 3cm, a altura ficou com 9cm, mais 3cm da placa vai ficar com 12cm no rebaixo total. Só passar a cola desse jeito, ó, pra você ver aí. Passou a cola, eu vou utilizar essa placa de 3cm. Vou apoiar essa placa atrás, vou vir com a que vai colar, olha só pessoal, levou pro teto, pressionou, esse excesso aqui você já passa na parte de cima. Maravilha, encostou já fica, tá? Depois eu vou retirar essa parte de trás aqui, ó. Depois eu vou retirar, é que eu vou fazer primeiro os cantos, pra depois a gente fazer a parte da frente, pra depois começar a colar as placas embaixo. Vocês vão ver que é bem fácil de fazer, pessoal. Leva pro teto, encostou na outra aqui, ó. Pressiona. Pressiona pra cola espalhar. Esse excesso aqui, vocês já fazem isso aqui, ó. Já retira todo o excesso. Muito importante aqui vocês deixar na mesma altura. André, colou a ponta, só que o meio ficou com o espaço. Isso é irregularidade da laje. Se você tentar pressionar aqui, quando tentar colar a placa por baixo, vai dar ruim. Depois a gente pega a própria cola, e veda aqui, ó, esse espaço. Faz isso aqui, ó. Fazer pra vocês verem. Aqui ficou um espaço, ela não colou 100%. O que que eu faço? Faço isso aí, ó. Depois eu venho com o dedo. Olha só. Então já fechou aquele espaço que ficou devido à irregularidade da laje. Vamos continuar? Primeiro perfil foi colado no teto. Segundo perfil vai ser colado já na placa, tá? Placa de 3 centímetros, isopor T4 ou anti-chamas. Como colar? Vocês vão ver que é bem tranquilo. A mesma cola, a C5.000. Vou só trocar o refil que acabou. Olha só, pessoal. Então pega a cola, faz isso aqui. Eu não vou colar direto no teto, porque vai ser uma sanca fechada. Eu preciso ter o alinhamento aqui da frente 100%. Se fosse uma sanca aberta, eu conseguia colar direto no teto, igual a gente colou a primeira parte. Passou a cola. Vamos vir aqui, ó. Encosta. A parte da frente, depois eu mostro pra vocês, tem que ficar zerado. Encosta, pressiona aqui, já vai ficar. Olha só. A parte da frente. Deixa assim, ó. Zerado. Excesso de cola que tiver aqui, vocês vão retirar. Não deixe excesso de cola aqui na frente. Tem um pouquinho aqui. Passa o dedo. E é isso, pessoal. As demais placas. Vou colar nesse mesmo padrão. Observe aqui, ó. Tem que ficar assim. Vamos colar nessa posição aqui no teto. Antes de colar as placas, vocês vão ver que é bem tranquilo. Vamos pegar a cola. Deixa eu só passar esse pouquinho que tá saindo. Olha só, pessoal. Então, vem com a cola. Só passar desse jeito aqui, ó. Deixa eu só tirar o excesso que tá pingando. O interessante é não pingar. Apertou aqui, é só seguir. Passa a cola em todo o perfil. Passa um pouquinho aqui. Porque ela vai continuar. Olha só. Agora eu vou pegar a placa. No perfil da placa, eu já passei. Vou mostrar pra vocês. Aqui é um serviço rápido e muito fácil. Bem prático de fazer quando você trabalha com a ferramenta adequada. Eu vou deixar uma tabica aqui de dois centímetros. Pra isso, eu preciso da placa de dois centímetros. Vou encostar ela atrás. Já passei a cola no perfil. Olha o sistema, pessoal. André, e essa abertura que tem na frente? Essa abertura na frente é justamente pra poder correr a fiação. Se a gente não abrir aqui, não tem como passar o fio. Vai encostar aqui. Precisa ter dois centímetros aqui também. Eu vou pegar uma outra placa. Vou só encostar essa aqui pra vocês verem que é bem tranquilo. Com essa cola C5000, encostou aqui. Pode soltar. Olha só. Não tem risco de cair. Encostou ela já fica. Placa de dois. Eu vou encostar desse lado. Observe aqui que falta encostar. Eu preciso encostar pra bater certinho. Próxima placa. Já passei a cola. Já passei aqui no perfil também. Observe aí, pessoal. Vamos vir com a placa de dois atrás. Vamos encostar. Depois eu vou alinhar a placa de trás. Observe ali que não tá alinhada. Então encostou. Vamos pressionar já pra ela colar. Pressiona aqui. Ela já cola. Vai encostar a placa de dois. A sequência é essa até finalizar, pessoal. Vamos colar a próxima placa? Galera, aqui é o ponto de elétrica. Observe aqui, ó. Tem eletrofita. O ponto tá aqui. Tá bem no meio da parede, tá? Do ambiente aqui. Tá pegando exatamente no meio. Já passei a nossa cola. Essa fita a gente tem que mandar pra dentro da sanca. Depois eu faço a conexão. Olha só. Mandei aqui pra dentro. Vou usar a placa de dois atrás. Pra formar a tabica. Encostou aqui. Vem com a placa. É só pressionar. Olha só. Encosta. Pressiona aqui que sua placa já vai ficar. Sua placa ficou. Vou cortar o pedaço que falta ali. E já vou colocar no lugar. Vamos criar um sistema de moldura? Placa de três centímetros. Cortei com três centímetros. Já passei a colar na parte de cima que vai no teto. E onde vai colar na sanca. Olha só, pessoal. Vai encostar. Vai levantar pro teto aqui e vai pressionar. Do outro lado. Já passei a cola. Passei um pouquinho de cola na emenda. Vai vir aqui. Deixa eu só. Puxar a placa. Olha só. Encostou aqui no cantinho. Levanta a placa. Pressiona. Deixa da mesma altura pra que sua moldura fique bacana. Aqui é placa de 20 milímetros. Cortei com cinco centímetros. Já passei a cola. Passei um pouco na emenda. Vou vir aqui. Vou encostar. Vou pressionar. Vou pressionar. Do outro lado. Já passei a cola. Faço o mesmo esquema. Como vocês podem ver, muito fácil de fazer. Hora do acabamento, pessoal. Aqui eu tô utilizando uma massa da LT Shine. Essa aqui vocês encontraram no escutovelo.com. Usando o meu cupom de desconto, tem 5% de desconto no final da compra. Galera, as emendas, precisa trabalhar com a tela. Qual que é a tela? Essa aqui, ó. A fita de fibra de vidro. Passa nas emendas. Observe aí que todas as emendas eu usei a tela. Agora é só vir com a espátula ou com a desempenadeira. Passa por cima aqui, pessoal. Olha só. Passa por cima. Essa tela não pode ficar aparecendo, tá? Na verdade, as emendas não podem aparecer. Após passar duas de mão de massa corrida, vou lixar e vou pintar. Logo na sequência, já vamos fazer a parte elétrica. Pra fazer a abertura de encaixar o Sport LED, você pode usar uma faquinha de serra, uma serra ou um estilete, tá? No meu caso, eu tô utilizando aí uma faquinha de serra. Fiz a marcação com lápis. Agora, estou recortando. Como o ambiente é grande, eu vou utilizar 16 Sport LED de embutido de 7 watts, branco, frio. Ali não tem segredo, pessoal. Me dou uma perna de cada lado ali do fio. Passa a fita isolante. Depois é só encaixar no lugar. No caso aí, falta lixar e pintar. Pra depois eu encaixar o Sport LED. E vamos ver o resultado final. E olha só, pessoal. Olha que show que ficou a nossa sanca. Olha esse acabamento. Olha a diferença aqui da laje pro nosso acabamento, utilizando placas de isopor, né? Só caprichar aí que vocês vão ter esse resultado. Em breve, vamos fazer algum projeto aqui pra tirar essa irregularidade da laje. Gostou do vídeo? Deixa o like, ainda não é inscrito no canal. Já se inscreve, deixa o sininho ativado. Sempre que eu trazer esses projetos bacanas, vocês já vão receber a notificação aí automaticamente. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.